Pega o nome dele, já exonera, ele tem o quadro municipal que era pra estar aqui, me dá o nome e a matrícula que eu vou exonerar também. Vereador, pode ser mal, tá? Pode ser mal, não, não pode ser mal, não pode ser mal, tá bom? Eu não posso ficar aqui, eu quero ver quem vai me tirar daqui, eu quero ver quem vai me tirar daqui, eu tenho prerrogativa de vereador, eu tô fiscalizando, o problema é dele, eu tenho prerrogativa de vereador, eu não posso ficar aqui, ele é maluco. Tem prerrogativa de vereador, eu tenho prerrogativa de vereador.